Extremamente desagradável, com o apoio de FNAC e Dacia. Extremamente desagradável, extremamente desagradável, extremamente desagradável. E hoje vamos aproveitar a ausência da Ana para falar de touradas. Ah pá, estou a ler um livro ótimo, estou a gostar tanto. Olha que bom Inês, mas podes falar disso depois, é que agora estamos aqui a meio de uma situação. Eu sei, desculpa, mas é que eu não aguentei, é que eu estou mesmo envolvida na história, sabe? Chama-se O Escritório e é da mesma altura daquele da Criada, sabes? Ah, sei, sei. Podes emprestar-me depois, quando acabares. É assim, na verdade não, porque eu estou a ler o livro na FNAC do Colombo e vou a meio. Mas tu és tão forreta, porque é que não compras o livro e és em casa? Não, eu no fim compro, mas sabe bem estar ali, sabes? Eu já conheço as pessoas, olha, a Patrícia, por exemplo, vai lá à hora de almoço, está quase a acabar o memorial do convento. E depois também gosto do café da FNAC, é assim, é um ritual. E depois de vez em quando há uma apresentação de um livro, um concerto, olha, gosto. Olha, nunca tinha conhecido ninguém que abancasse ali naqueles fases da FNAC, mas está explicado, és tu. Sou eu e uma data de gente, tens de vir. Combinado, deixa-me só acabar um que estou a ler noutra livraria. Não, estou a gozar, as outras livrarias não têm espaço para isso. Ah, está a ver. E hoje temos uma repetente. Ah, como aqueles do Cubico de ontem, que pareciam estar a repetir o quinto ano pela sétima vez. Não, 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 trago uma pessoa com estudos, se calhar até tem estudos a mais na área do esoterismo. É repetente no sentido em que já passou por aqui e hoje volta, Vera Kolodzik. Volta e vem acompanhada, por um forcado, eu sei. Talvez seja o par mais inusitado, desde que soubemos, de Bruno de Carvalho e Liliana. Mas o que é facto é que estes dois se juntaram, primeiro no podcast dela, depois no dele. Isto é um problema dos podcasts, não é? Como toda a gente tem um, tu vais ao do teu amigo, depois o teu amigo vai ao teu, depois vão os dois ao do outro amigo. É um ciclo sem fim. Sim, sim, depois esse amigo faz um com a namorada, depois a namorada desse amigo convida-vos para um outro que faz com um colega de trabalho e nunca para. Estão preparados? Homens fracos acreditam na sorte. Homens fortes acreditam em causa e efeito. Esta é a premissa de Aguente Aguinada, um podcast de Nuno Carvalho Mata. Como é que é, rapaziada? Muito bem. Estamos de volta, bem-vindos a mais um Aguente Aguinada. Olha, eu gosto muito da música. É boa, não é? É que contagia-me. E da voz? Médio. Mas o nome também é interessante, Aguente Aguinada. Vamos a isto, só pela introdução, eu já estou a gostar também e pelo patrocinador, gosto ainda mais. Aproveito também já para agradecer aqui ao meu patrocinador oficial, que é a Isidora. A Isidora está a comemorar 100 anos e fez umas latas festivas, alesivas a Portugal, como podem aqui ver. E por isso, eu até ia oferecer à Vera, ia trazer produto, mas a Vera não... Não gosta de chalchichas. Eu não como carne. Agradeço-te a intenção, mas vou recusar. Vou recusar a oferta. E aliás, isto é um podcast mesmo de verdade, já conheces um pouco sobre mim, não há nada a fingir e é mesmo... Ok, está aqui, não é? Ah, ok, sim senhora. Ah, fixe, obrigado. Não, não. A Vera não come carne, é vegan. Por isso foi mal jogado este patrocínio. É mais ou menos como ter o patrocínio de uma marca de lentes de contacto e ter como convidado o André Bocelli. Mas pronto, não faz mal. Foi um azar, um deslize, vamos passar à frente e esquecer este tema das salsichas, se a Vera Colozzi que deixar. O patrocinador, neste caso, está aqui a apoiar e vai apoiar nos próximos episódios. E quem gostar de salsichas nos próximos episódios, vai comer salsichas. Mas nós falámos sobre a tua salsicha no meu podcast, portanto, se quiserem saber mais sobre a salsicha do Nuno, vão ouvir o nosso episódio. Vejam, vejam, vejam o podcast. Nota-se que é uma profissional, não só manda abaixo o patrocinador do colega, como agora remete todas as pessoas para o seu próprio podcast, porque, convenhamos, é mais interessante ouvir Vera Colozzi falar sobre a salsicha do Nuno, do que ouvir o Nuno a falar sobre a salsicha da Isidoro. Esta marca anda com azar, Inês, sabes? Ora patrocina programas cujos convidados são vegan. Ora patrocina a equipa de iniciados do Benfica e os relatadores do jogo de futebol acham que é alguém falecido. O quê? Tu não viste isto? Isto aconteceu há umas semanas. E há aqui uma homenagem também. Isidoro, todos os jogadores do Benfica utilizam este nome nas costas, talvez uma homenagem a um jogador. Vamos tentar apurar isso durante o intervalo. Como aquele senhor, o Macron também morreu, coitado. Claro, sim, 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 os nossos sentimentos e toda a família do Isidoro, foi um grande jogador. O que fala é que agora vai juntar-se lá em cima ao nobre e lembrar os tempos em que jogaram juntos em Frankfurt. Em que tinham muita lata. E alguns tempos em cocktail também, quando eram mini. Boa, Joana. Chega de salsicha, por agora, ou não? Não, o Nuno está ali a fazer-me sinal que este tema da salsicha ainda não acabou. Vera, vê, vê, ele também tem salsicha vegan. Eu acho que não é tão deliciosa como a de carne, mas pronto, também tem salsicha vegan. Vê, é mesmo verdade, podem pesquisar. E vamos começar então agora aqui... Estás-me a lembrar de uma andota, desculpa, isto é muito parvo, eu se calhar devia dizer isto. Tu não és da moita? Sou. Epá, então, olha, depois de uma andota, então, olha, foi um vegan. Epá, que era tão vegan... Foi comer uma gaja atrás da moita, mas era tão vegan, tão vegan, tão vegan, comeu a moita. Olha, brutal, não conhecia. Ah, mas desculpem, não, para esta parte se calhar podem cortar. Eu acho, deixa-me só dizer uma coisa, eu acho que pessoas que não conseguem dizer salsicha e dizem salsicha não deviam ser patrocinados por marcas de salsichas. E pessoas que não conseguem contar uma andota porque acham-na tão hilariante que a interrompem várias vezes a rir. Sim, sim, sim. A Vera pertença a esse grupo, não é? Diverte-se imenso com a sua própria piada, muito mais do que as pessoas que estão a ouvi-la, não é? Mas esta é uma faceta que a Vera agora tem e anda a tentar desenvolver pelos vistos. Agradecer aqui mais uma vez ao meu patrocinador aqui, à Isidor, por este apoio. Como é óbvio, sem eles era possível, mas seria mais difícil, é sempre bom agradecermos. Para passarem também na página da Isidor, vou pôr aqui um link, verem produtos. Tem produtos vegan, como por exemplo temos aqui a Vera que é vegan, tem produtos para todos os gostos. Salsicha grande, pequena, ou seja, para todos os gostos. Acho que aqui ninguém fica de fora. Se pareceu elefante branco, pá. Porque tem salsichas grandes e pequenas. Salsichas aqui neste caso, igual a... Não, 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 não creio que seja preciso explicar, as pessoas perceberam, não é? E as que não perceberam também ainda bem, porque é que vão o caminho da escola para os pais e depois acham que elefante branco é um sítio onde se lava o carro. E é, e é, claro que é, dá para lavar, aspirar, sacudir tapetes, tudo. Lembrei-me e vou aproveitar este momento engraçado para contar. Quando estava a dizer, pá, temos que saber o que é que uns gostam dos outros, os casais, que às vezes as pessoas não falam. E houve uma senhora que foi aconselhada assim, pá, tu prepara-te bem para o teu marido, arranja-te, pá, que ele vai-te dar atenção, pá. Prepara-se uma cena diferente. E ela, o que é que eu vou preparar? Ele não me liga de nenhuma. E havia aquele tempo que a Brigitte Bardot estava na moda. Aquele ícone todo sexual, Brigitte Bardot. E ela assim, pá, ia aconselhar, pá, Brigitte Bardot, Brigitte Bardot, o que é que eu faço? Mas eu já não tenho o corpo da Brigitte Bardot. E pá, e alguém lhe disse, uma amiga, pá, porquê é que não metes um bem em cada nádega? E ela, olha, um bem em cada nádega, se calhar é fixe. Ela chega e o marido olha para ela, quem é o Bob? Opa, opá, esta, esta, opá, ó Nuno, não vamos chegar aqui a contar com piadas porcas num podcast de desenvolvimento só. Piadas porcas de 1987. Ó Nuno, assim não, Nuno, piadas porcas tudo bem, mas com limites. E o limite és tu, quando és tu a dizer já chega. Bom, mas voltemos à temática dos elefantes. O Nuno já não é o Nuno atleta? Ah, eu tinha que perguntar uma coisa. Não, não, vai. Queres mesmo? Eu não queria, mas eles querem. Tinha aquele corpo, que foi o calor do ano. O calor do ano, ou o calor do ano, a coisa, he's just like so hot, hello, o calor do ano. Fui o calor do ano. Caloiro, caloiro. Mas quando ganhou... Eu disse o calor do ano, o Nuno é o calor do ano. Mas quando fui o calor do ano, fiz uma dança da chuva com uma cueca de tromba de elefante, nu, só a cueca, a chover. Tu queres já passar para o tema da tromba de elefante? Vamos já passar aí, hein? E quando foi eleito o calor do ano, very hot dance with a tromba ali a balançar. Já vamos falar sobre isso. Felizmente depois não falaram. Mudaram de tema. Ainda dentro da zoologia, passaram de elefantes para touros. A cultura mesmo dos frecados não é só em relação ao touro, é a amizade. É o companheirismo que se cria, porque eu acho que as pessoas não sabem, mas os frecados não ganham dinheiro, é um hobby. Ah, é? E as pessoas dão a vida uns pelos outros em troca de nada. Peço os bombeiros. E ela disse uau. Uau. A Vera Colasic está fascinada. Como se o facto de não receberem não tornasse aquilo ainda mais absurdo, não é? Olha, vou pôr-me aqui em frente a um bicho, não sei quantas toneladas e nem 500 paus vou ganhar ao fim do mês. É mesmo só por carolice. Eu peço-vos agora que assistam ao Momento Mágico em que Vera, a menina que rejeita salsichas, pois é vegan e tem preocupações ambientais e de sustentabilidade e tal, a quase, 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 quase converter-se aos encantos da tourada. Olha, isso é super interessante, nunca tinha olhado para isso, essa perspetiva, dessa lição do dar sem esperar nada em troca, nem nunca tinha compreendido, mesmo apesar de ter feito aquela pesquisa toda e ter andado lá nos Criadores de Gado e não sei o que, tentar perceber, para conseguir compor a minha personagem em verdade e fazê-la sem julgamento, consegui compreender um bocadinho esse lado, nunca tinha visto essa perspetiva do dar, dar sem receber nada em troca, dar sem expectativa. Porque ao fim e ao cabo é... Que lindo. E mesmo os toureiros também dão sem esperar nada em troca. Às vezes lá vem um coisinho inesperado em troca, mas o ideal é não receber nada. Estas duas áreas deviam cruzar-se mais vezes, não é? A tauromaquia e o desenvolvimento pessoal, porque não há melhores praticantes do desapego do que o grupo de defurcados amadores do aposento da moita, não é? Alguém devia escrever um livro sobre isto, sei lá, o Pedrito de Portugal, podia chamar-se assim, Ganadaria Brito Pais Rico Pai Pobre. Uma ideia. É incrível como o desenvolvimento pessoal consegue transformar qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa num exemplo inspirador para as nossas vidas. Seja uma bandarilha no lombo de um touro ou uma infiltração, basta ressignificar. Eu fiz uma vez um exercício num curso de neuroestratégia, era um exercício de ressignificação. Então estávamos num círculo e cada um tinha que trazer um problema e depois os outros tinham que ressignificar esse problema. E eu, o meu problema é, chove-me em casa. Chove, caem-me pingas no centro da sala. Estou farta de fazer análise de Feng Shui, já fiz três obras ao telhado. Mas tenho sempre esta coisa e quase todas as casas que eu vivi, chove-me. Então eu disse, o meu problema é que chove-me em casa. E começa a passar. E há uns que dizem, ah não, mas isso pode querer dizer que podes fazer uma fonte no centro da casa, como os asiáticos. Oh pá, sim, claro. Excelente ideia. Uma fonte como na Ásia. Chove-te em casa, faz uma fonte. Ou até uma piscina, como nos hotéis do Algarve. Só é preciso criatividade. Por outro lado, talvez seja melhor chamar um engenheiro do que um especialista em Feng Shui. Não sei, digo eu. Se calhar falaram a Vera em pedir opinião a um canalizador e ela achou que era alguém que fazia canalização de energias. Tipo o Reiki. Bom, a ideia da fonte era tão boa que nem a Vera aprovou. Está bem, significado de giro, sim. Mas continua a ser mais importante o facto de pás-te chegar a casa e ter a casa amelhada. E a minha formadora, às tantas vidas, disse, isso pode querer dizer que tu tens uma casa. Pau. Pau, por esta é que não estavas à espera. Ah, pois é. É como quando tu sofres em chaquecas, Inês. Te dói a cabeça. É porque tens cabeça. Dá valor a teres cabeça. Portanto, não te queixes. Entretanto, mais um esclarecimento importante sobre touradas. Porque o Nuno sente que ainda vai transformar a Vera numa aficionada e de facto já não falta tudo. Um touro, quando vai em praça, o touro só é toureado uma vez na vida. Quinze minutos. O resto da vida ele vive no campo e o trabalho dele depois é procriar. Eu percebi isso quando conheci aquele tal criador de touros, e o meu signo é touro. Que me disse que queria dar a vida mais digna a este animal porque era de facto a sua grande paixão. E eu de repente fico a olhar para aquilo assim. Ah, então mas para mim não fazia sentido de repente estar a criar um animal para sofrer, mas depois percebi a paixão e essa visão. Por isso, olha, obrigada também por partilhar isso. Sim, em Espanha morre, cá não. Cá é toureado uma vez, há uma lida, pronto, de 20 minutos e depois o touro volta para o campo. E vai para o homem bom, cobrir as garotas, não é? Vai para o homem bom. E lá está ela a dar-lhe com isto. Eu vejo que vamos ter de voltar ao tema das trombas, não tarda nada. Antes disso, registro que talvez por ser do signo touro, mas sobretudo por ser muito empática, a Vera conseguiu perceber que a paixão do toureiro o leva a fazer aquelas maldades ao touro. Faz todo o sentido. A Vera ofereceu muito mais resistência às chalsistas Isidoro do que à família Ribertel, sinto isso. É estranho. Se calhar deixamos o trabalho do Nuno e ficamos no da Vera, que como atriz entrou recentemente naquela série da SIC, o Clube. A Vera esteve ontem na apresentação e foi no Elefante Branco. Para quem não sabe o que é o Elefante Branco, é uma casa de acompanhantes, prontos, de luxo e daí o Martin. Pessoas vão juntas lavar o carro. Por tal fazer a apresentação no Trombinhas, que é assim que é conhecido. Não que eu saiba que me disseram. Exato, não que eu saiba. Agora fizeste-me lembrar outra coisa e é curioso porque também muitas das pessoas que procuram, claro que há umas que vão lá por diversão, mas muitas das vezes os homens também vão lá procurar atenção. É verdade. É exatamente isso. Procurar, serem ouvidos, desabafarem. Desabafar. Claramente homens precisam de arranjar o quê? Um amigo, porque sai muito mais barato. Não precisam de lhes pagar champanhe para desabafar, basta uma mini. Então é bom também olharmos para estas coisas sem julgamento e tentar compreender todos os pontos de vista. Eu tenho um vídeo que vou até enviar, um TikTok, de uma especialista, pá, brutal, ela a falar qual era, atendia muitos homens e qual era a maior queixa dos homens. E ela estava a dizer que a maior queixa dos homens em comum era a dizer, tipo, da mulher esqueceu-se tipo de elogiar-lhe. Chegar a casa, ou ter um sexo, a mulher ter preparado uma surpresa, o elegio. Ter um sexo. O elegio, elogiar-lhe, uma surpresa, tipo um beijo escrito em cadenado, ganhar homenagem à Brigitte Bardot, sei lá. Aquelas coisas que os casais fazem quando estão muito apaixonados, não é? Uma lembrancinha. Até que depois o tempo passa, as mulheres ficam frias, sem sentimentos, com muitas máquinas de roupa para fazer e deixam dedicar 100% do seu tempo ao marido, que parece impossível. E depois eles, claro, não têm outro remédio. Ainda ontem eu estava a falar com um amigo meu e estávamos a falar sobre as questões de traição, porque ele tem uma relação muito longa e eu agora estou numa fase em que eu não acho necessariamente que é uma coisa má quando numa relação longa há uma traição, entre aspas. E às vezes até é bom para reinventar. E esse meu amigo disse-me, mas é exatamente isso, eu acho que quando os homens, estamos a falar de homens a generalizar, não é? Por uma... Pronto, a assumir que provavelmente há mais homens que fazem isso do que mulheres, é mesmo à procura de atenção. Senhoras, tenham atenção. Quando os vossos maridos começarem a sugerir reinventar a relação é porque em princípio já se enrolaram com a Carla da Contabilidade. Mas calma, não se zanguem com eles porque a culpa é vossa, não lhes deram atenção suficiente e já se sabe que o homem tem as suas necessidades desincontroláveis. No fundo é como um touro. Mas marra quando vê a cor vermelha? Eventualmente batom vermelho, sim. Precisa de ir pondo o quê? Os chifres de algum lado. Imagina, quando há filhos à mistura, uma mulher passa por uma gravidez, por um parto, dá a atenção toda a um bebê, o homem fica um bocadinho de parte e depois isso tem que ser compensado de alguma forma. Claro, da próxima vez que estiverem totalmente focadas no vosso recém-nascido, lembrem-se do vosso outro bebê, aquele com quem casaram em 1996, ele vai ter de compensar isso de alguma forma, provavelmente com uma traição só para vocês abrirem a pistola. A vossa salsicha. A dele, neste caso. Com o apoio do FNAC, uma marca extremamente agradável para encontrar toda a cultura e tecnologia e dá-se a built-true. E dá-se a built-true.